Música Alô amigos! Quem fala aqui é o Hidros, estamos em mais um gameplay nosso Que era o Madrugatino, jogatino da madrugada E nós entregamos o ovo O ovo não, o fóssil pra aqueles pessoal E agora mano, mano entregamos o fóssil Matamos um multilíder Aquela menina falou que ela ia desafiar o nosso pai Nosso pai não, a gente não é irmão O meu pai Porque eu sou o mestre de Pokémon O meu pai Então eu vou procurar essa foto de cara, velho Agora tem que achar isso idiota também, né, mano Vamos lá na casa dele Na casa dele, não No ginásio que ele trabalha Meu pai só fica no ginásio Vamos lá nessa porra rapidinho E agora? Para levantar o ginásio do meu pai, mano Puta que pariu Vai ser lá para baixo Ué, o que aconteceu aqui? Hã? Ué, do nada? Ah, não O Hugo vai chocar a cara Eu não acredito nisso Era só andar com essa... Nossa senhora Winout Eu conheço Pokémon O Pokémon era o Pokémon do Jesse O Jesse... O Winout Pô, o Winout, caralho Por que eu vou chamar o Winout? Porque eu até venho Eu gosto desse Pokémon Eu acho ele legal Vou chamar ele de Viagra Porque ele é azul Vou chamar ele de Viagra Esse vai ter o nome dele Cara, esse Pokémon é legal Eu fiquei feliz agora Pô, é difícil ver um Pokémon que eu gosto Vamos pedir para o tiozinho Levar a gente para lá de novo Ah, filho Me leva para Delford, vai Ihiii Cara, eu estou louco para vender surfer Eu quero ir naquele navio ali Eu estou no navio ali A gente tem de ir para lá, cara É sério De verdade A gente tem de ir para lá Opa, chegamos Agora a gente tem de ir para Petalburg Vai lá Ihiii Estou aqui nessa parte de água Não tem mais nada Caralho, mano Mano, como é que ele pode ir tão rápido Que um navio desse, caralho Caralho, a gente tem de frio de surf Por que você não pedir a nadar Igual dos outros caras? Era o mais fácil E agora? Olha o tiozinho Peraí, onde é o ginásio do meu pai? Eu não sei mesmo Eu esqueci onde é essa porra Põe agora para falar com esse fé, mano Cara, eu acho que é aqui Que o meu pai tem um ginásio Ah, não, não é aqui não Aqui é o Watson Caralho, finalmente achei a porra A necessidade, mano Caralho, achei aqui Aqui é o ginásio do meu pai Porra, eu moro pra cacete Ei, como vai o campeão Rádinas? As portas do ginásio Vão virar um conto derrotado Os senadores da sala Ops, as portas da sala já estão abertas Não me ataque Os senadores do ginásio Petalburg usam todos os tipos de itens A porta da esquerda Vai para a sala da velocidade A porta da direita Vai para a sala de precisão O nome da sala está na porta Escolha com cuidado Uma vez que vira a porta Bem, é melhor você ir Sala da velocidade Sala da precisão Não, eu costumo errar muito os golpes Eu fico em velocidade Vamos aí Sala da velocidade E a carinha Habilidade para atacar antes o oponente Só aquele que tem uma grande vantagem Não concorda? Vai de fim, babaquinha Ó, caiu o mestre descolado Oi, minha filhinha Tudo bom? Toma aí, ó Poxa, aumentou a velocidade dele já? Calma aí, filho Dá uma aumentou a velocidade do bicho que mal Começou a lotar Caralho, eu dou um chute Fica apaixonado Que porra é essa? Toma, otário Porra, é Dá uma bicuda no bicho Me apaixonei Que diabo de Pokémon é esse, cara? Falou, idiota Foi uma luta magnífica Foi não, cara Na verdade Eu te passei com um golpe Eu não sei se você percebeu Vá para a próxima sala Onde o novo desafio espera Na esquerda está a sala redução zero A porta à direita Sala da defesa Mano Defesa e redução zero Olha que melhor Defesa O monstro com muito não Prefiro redução zero Não quero um cara com defesa Que me enchia no saco Não perca só o tempo tentando abaixar minhas habilidades Outro carentes colado Pode vir, filho da puta Vou te arrebentar Nosso gambá, velho Gambá que você trouxe falta contra mim Pô, toma vergonha, cara Tomei um doble aqui Que aí, ó Se eu mostro Olá Que porra de... Que porra de gol pra você deu, cara Nem sei o que você fez Opa, idiota Ixi, sobrou um potequinho de bagulho, mano Não, vai, vai Sai fora, filha da puta Sai fora Ai, não, caralho Esse golpe me aceitou de verdade Não, mano Filha da puta Caralho, é flinch Que porra é flinch Filha da puta, não Aqui Toma, você idiota Vai ganhar de milho fudendo Otário Caralho, já me deixou na merda Porra, pinto Não vacila, não, mano A habilidade do Pokémon Não era fraca Mas perdi Filha da puta Quer me zoar? Quer me zoar? Se fuder, rapaz A próxima sala É a força Pode resistir a força bruta? Eu posso, mano Sala da força bruta Vamos ganhar essa porra Quem é você, minha filha? Nosso líder disse que todos saímos para batê-lo Mesmo você sendo o filho do nosso líder Mano, meu pai mandou se arregaçar a minha cara Calma, é que vocês vão ver só uma coisa Olha aí, menininha descolada Filha da puta Ah, esse cara aí, mano Esse aqui eu já tenho Como é que um dobleque aqui na cara? Caralho X ataque Toma Filha da puta Toma Puta que pariu, mano Não mata num golpe só Ah, não, mano Dá um golpe bem rápido Ah, filho da puta Mas é só cuzão, mano Ah, otário Morreu Quanto fácil Caralho, eu quase me matou com um golpe só, mano Mas saí totalmente Ah, se fuder Quem liga pra você é a sala do líder do ginásio Veja os pokémons que te esperam, diz a placa Quer ir? Claro, eu quero ir Vem, caralho E aí, papai Cheguei Pai, eu ganhei do monte de ginásio Eu venci todos eles, cara Se liga nas minhas insígnias É sério, é sério Olha só, eu já tenho quatro insígnias, pai Quatro De verdade, mano Se liga Hum, ganhou quatro insígnias de ginásio Bem, como prometi Nós seremos uma luta pokémon Radinus E sou tão contente de ter uma luta com a minha criança Mas uma luta é uma luta Farei tudo o que puder como um líder de ginásio pra ganhar Radinus, dê o melhor de você também Vem, caralho Líder enorme Slaking Nossa, que pokémon ridículo é esse Mano, Everett Vai, Pinto Ô, caralho, Pinto Porra, mano, dá pra você chegar arregaçando A gente já chegou fazendo merda Azeitona, azeitona Caralho, não Não, não, não Usa veneno essa porra Quê? Toma veneno essa porra aí Caralho, o cara não toma dano Calma, calma Pensa bem, hein Atração Caralho Morreu com o Gompissom, mano Como assim? Vou usar drag queen Drag queen Vai dar um jeito Vai, daqui, daqui, ataque Não vai tirar nem dano essa bosta Vou botar só no veneninho Ah, filho da puta Que pokémon forte, mano Ó, mano, que viagra tá fazendo na minha equipe, cara Te esqueci desse idiota Charme Se afaixona, vai, cara Aí, o ataque caiu Eu vou usar ele pra diminuir o ataque do inimigo, pelo menos, cara Vai Ah, vai tomando o cu Cara, eu não acredito nisso Vai, vai Vai diminuir o ataque dele, mano Foda-se Só eu morrer por um bem maior Isso, vai, cara Vai Não, vai aceitar Ah, esse não vai aguentar Level 5 Caralho, o cara já chega lutando contra o mestre de ginásio Agora, mano, a menstruada A menstruada não vai decepcionar Vai Eu sei que ela aguenta, mano Eu sei que ela aguenta Cabeçada, vai, filha Toma, filha da puta Toma mais veneno aí, otário Porra, é essa? Vai ficar pra dormir? Não Toma, filha da puta Eu não vou cair nessa Toma, vai morrer, mano Vai morrer só no veneno Toma, otário Ah, morreu Idiota Eu não dormi, caralho Não Evolui, evolui Ah, outro, mano Caralho, por quê? Toma, ele não pode aumentar o poder dele, cara Caralho, que golpe é esse, mano Nossa, mano Não golpei só o filho da puta, não Mano, a última esperança, velho O slot Vai, slot Tá morrendo a cara dele Nossa, eu não vai nem dano, velho Não, 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 não Tá com esse filho da puta com força total Vai Ah, filho da puta usando a poção, mano De novo, que cuzão Vai, acerta ele, caralho Continua Tá focando, filho da puta Toma, otário Bota ele Yeah Vai Tá, morreu Seu lixo do caralho Nossa Nossa senhora, tem evolução Eu achei o espelho do caralho Qual que é o último? Vigoroche Que porra é essa, cara? Ah, não Calma Vai, força Aqui, você aguenta com ele, cara Isso, você é mais forte que ele Você é mais forte que ele, cara Você é mais forte que ele Você é mais forte que ele, cara Você é mais forte que ele Ah, eu venci meu pai Yeah Ha, ha, ha Deu lixo Eu ganhei de você Aqui, você chama meu pai O pai, você chama meu pai de lixo O pai chama de lixo, caralho Não posso Não posso acreditar Radinus Perdi Radinus Mas regras são regras Leve isso Ha, ha, me dá a grana, papai Radinus recebe a insígnia Equilíbrio Ha, ha, ha Com essa insígnia A defesa de todos os pokémons aumentará Pokémons que sabem a Game Surf Poderá viajar sobre a água Este é meu presente Radinus, estou seguro que pode usar corretamente Yeah Ha, ha, ha Até me conheci dois quando tem fachada Droga o poder do golpe se o pokémon ficar envenenado Faralizado ou queimado Pode virar uma situação ruim Em uma vantagem Caralho, mano Como líder do ginásio Não posso pensar como estou chateado Mas como pai Estou muito feliz É estranho Oh, sim Os pais de Wally Vieram e o chamaram mais cedo Dizeram que tinha algo E quiseram lidar, Radinus Ah, são pais do Wally, cara Radinus, você deveria invistir a sua mãe de vez em quando Vou ficar aqui e resolver o meu treinamento Me aborresse como treinador Quando perco, Radinus Ha, ha, ha Perdeu mesmo Você fodeu Vambora, essa forra Ha, ha, ha Derrutei meu pai, caralho O coração Caralho Bom, superi meu pai, cara Então Já está de bom tamanho nessa forra Ha, ha, ha Ha, ha Otário Aumenta minha amizade Eu entrei na facada Pro Faquete Pro pinto, cara Porque ele, mano Vai ficar muito foda Ele falou pra eu visitar a minha mãe E depois visitar o Wally, cara A gente vai ter de lá Dar uma visitada nesses caras Pra ver o que está pegando Vamos lá Live do Radinus Ah, cheguei em casa, caralho Agora sim E aí, mãe Cheguei, caralho O papai, ele deu essa insigna? Então leve isso de sua mãe Não é do amuleto Não se esforce muito, querido Pode sempre vir pra casa Vai então, meu bem Ha, ha, ha Você vai que serve isso Dobre o dinheiro da batalha Se deixar alguém segurando lá Alguém vai segurar isso com certeza O azeitona Aleluia Agora a gente vai ter dinheiro Puta que pariu E agora, mano? Onde é que é essa do Wally? Vamos falar com o professor aqui E aí, professor Tem o maior Wally no mundo Ah, Radinus Você veio me mostrar Só o Pokédex? Claro, cara Dá uma olhada aí Então você viu 79 Pokémons E pegou 29? Agora eu tive de Pokémon Na parceria em certas áreas Você precisa ser persistente Não, mas é que eu não queria pegar todos, cara Eu nunca quis pegar todos os Pokémons Então eu peguei 29 Porque eu quis Agora eu vou na casa do Wally Aqui é a casa do Wally Voltado no meu rolê Procurando a casa do moleque Deixa eu ir lá falar com eles Caralho De uma volta ao mundo E aí, pessoal Oi, Radinus Nosso Wally está muito saudável Desde que foi pra cidade Vem da Durf Tudo graças a você Quando o Wally foi a cidade Ao lado, ajudou a pegar um Pokémon Acho que isso deixou muito feliz De fato, não só o Wally Mas também a mim e o pai dele Feliz por ter conseguido Um grande amigo como você Isso não é suborno Coisa assim Mas eu gostaria que realmente Que tivesse isto Aqui é o M03 Uhul Seu Pokémon pode surfar Você poderia ir a todos os tipos de lugar Ah, valeu, cara Quero que eu montei O segredo do meu marido Mas nosso Wally foi pra venda a Durf Sem contar pra ela ninguém Você sobe O Wally é delicado Mas surpreendemente forte Estou seguro Retorno na nação e salvado Deixa o boy que pegar os Pokémons Oh, caralho Oh, caralho Ah, caralho Agora a gente pode surfar, porra Caralho Nenhum desses Pokémons pode surfar, mano Vou ter que pegar um de água Caralho E agora, mano? Um Pokémon de água decente Vou pegar um aqui mesmo Aqui, ó, já era Não, você eu não quero Olha aqui Não gosto de você Eu tenho um Pokémon de água Eu nem lembro se tem um Pokémon de água Deixa eu dar uma olhada Caraca, velho Eu dei muita sorte, mano Eu só peguei um Pokémon De água o jogo inteiro O Lula Molusco, cara Puta que pariu Vou instruir essa porra pra ele Vai Vai, Lulinha Aprende essa porra aí Aê, caralho Aprendeu a surfar Agora sim, mano Opa Mas eu tenho um item aqui de graça Aê, sim Ha, ha, ha Uau, mano Já deu uma sorte Olha aí, caralho A gente pode surfar, mano Caralho Que foda Bom, pessoal Criamos uma insígnia Aprendemos a surfar E é lógico que nos próximos capítulos Nós vamos viajar pelos oceanos Então se você viu até agora O que você gostou Gostei Comenta Favorita E compartilhe nossos vídeos Nas redes sociais Twitter, Facebook Alvanista Nas redes aí Que vocês acompanham a gente É isso aí, mano Clica na engrenagem Pra não perder nossos vídeos É isso aí Bom dia Boa tarde E boa noite Eeeh 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 Eeeh